Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Programa do Auri. Programa do Auri. Programa do Auri. Olá, comunidade! Boa noite! Para mim é um motivo de alegria muito grande estar mais uma vez com você, fazendo o Programa do Auri, que é só sucesso, é só alegria, é de bem com a vida, é pra cima! E hoje nós vamos trazer um convidado bem especial, nós vamos trazer de São Paulo, diretamente de São Paulo, um grande empresário, um empreendedor, que ele é o diretor para a Legal. Vamos receber Douglas Theodoro! Bem-vindo, Douglas! Seja bem-vindo! Meu jovem chegou hoje! Hoje, hoje! Aterrissou na terrinha santa! Santíssima! Como é que está lá? Você é de São Paulo, né? Sim! Chegou hoje em Fortaleza, diretamente aqui para o programa do Auri. Isso mesmo! De verdade! É um privilégio! Eu que agradeço! Prazer imenso! Mas me explica uma coisa aí, diretor para a Legal, né? Não é muito comum a gente falar nessa linguagem aqui no meio empresarial, até mesmo porque o programa, a gente traz aqui como entrevistados, nós, pessoas de vários níveis, mas não muito nessa linha, né? De empresas, nessa linha de empreendedorismo, sempre a gente traz, mas aqui é mais o lado artístico, é o político, né? Mas vamos falar um pouquinho aí, como é que é essa história mesmo, Douglas? Bom, vamos lá! Quando se fala sobre para Legal, as pessoas meio que viajam, né? Não entendem muito o que é, mas eu explico. Por exemplo, quando você quer abrir uma empresa, qual é o primeiro profissional que o senhor procura? Primeiro profissional para abrir uma empresa, eu acho que depende, né? Mas eu acredito que depende... Eu acho que é um contador, né? Contador! Um contador, né? Isso mesmo! Aí o senhor contrata o contador para abrir sua empresa. Exatamente! Aí ele abre a empresa... É, legalmente ele vai lá... Ah, Legal! Começou a ir por aí, né? Ele abre a empresa, né? Isso! Porque ele sabe todos os tramos legais, contrato, essas coisas todas, né? Isso! Aí todos os meses precisam ser pagas algumas taxas da empresa depois de aberta. Sem dúvida! Porque quando a gente abre uma empresa, o governo... Estou falando do governo, né, nação? Não estou falando de pessoas, né? Estou falando do governo, do sistema, né? O governo se torna o nosso sócio, né? E geralmente ele é um sócio majoritário, porque ele leva a maioria dos recursos, né? E ele, em vez de contribuir, ele dá trabalho, né? Ele atrapalha, ele em vez de ajudar, atrapalha. Não é mais ou menos assim ou não? Eu estou enganado. Não, é verdade, é verdade. E aí o contador, ele vai te passar todas essas contas mensais aí para se ter um controle. Então o senhor abriu uma, abriu duas, abriu três, e aí tem o contador. O paralegal, ele é um profissional para empresas, podem ser essas também, mas geralmente são empresas de varejo, grandes grupos que abrem muitas empresas com uma celeridade maior. E essa pessoa é uma pessoa que vai abrir os caminhos juntos aos órgãos públicos, ou seja, desburocratizar os processos e ter mais celeridade. As empresas de varejo, elas já têm os contadores lá que fazem a parte contábil. E você, como paralegal, é o cara que vai estar sempre nos órgãos fazendo esse meio de campo para acelerar os processos de aberturas. Resumidamente, seria isso. Esse é o que é o diretor paralegal? Isso, faz aberturas, alterações, encerramentos, todo tipo de problema que uma empresa tem de irregularidade para tornar legal, por isso paralegal, esse profissional faz. Já existem empresas mesmo para fazer esse trabalho, dessa consultoria, assim, digamos assim? Muitas empresas. Já existe. Só nessa área específica? Só nessa área específica. É, eu não sabia. Quando vem lá do sul, a coisa vem mais inovada, né? A coisa mais nova. Aqui a gente ainda está um pouquinho atrasado na coisa. Não, mas não está. Aqui é só o contador, não. É só o contador, não. Aqui tem... É, tem mais o quê? Eu não sei. Alguém para... Dá suporte, você contrata, né? Existe, existe realmente. Só para você ter uma ideia. Algumas empresas aqui, eu não vou estar citando nomes, mas tem empresas aqui que eu já vim fazer reuniões aqui com empresas daqui do Nordeste que têm esse trabalho. E, assim, entre as top 3 no Brasil, que têm esse profissional aí e fazem o negócio acontecer de uma forma muito esplendorosa. Diretor paralegal. Por que paralegal? É porque não é... Porque quando fala, por exemplo, tem um psicólogo e tem um parapsicólogo, que não é o psicólogo, mas exerce algum papel mais ou menos parecido. Não é mais ou menos isso, não. O paralegal é porque alguém que legalmente não é o legal, mas faz o trabalho de quem seria o legal. É como eu estou dizendo, por exemplo, as pessoas pensam diretamente no contador, mas o contador, ele não consegue dar conta de várias empresas, uma vez que ele for cuidar da parte contábil também. A gente não cuida da parte contábil. Nós só fazemos... Na verdade, o contador é um problema. Contador existe para resolver o problema, mas cria-se um problema maior. Então, a gente vem para isso. Então, isso aí é o alívio, né? Ele vem para aliviar essa relação de empresa e contador. É mais ou menos isso? É, na verdade, nós aceleramos o processo. Nós aceleramos o trabalho num todo de forma que o contador, ele fique do outro lado da mesa fazendo a parte burocrática e nós vamos ser as pessoas de campo. E o empresário fica mais tranquilo, né? Com as contas. Muito, muito. A verdade é que a gente acaba nem tendo tanto contato com o próprio empresário, propriamente dito. É, o diretor jurídico, o diretor... Cada empresa, ela atua de uma forma diferente, sendo específica, responsável pelo paralegal. Tem empresa que quem cuida disso é o fiscal. Tem empresa que quem cuida é o jurídico. Tem empresa que quem cuida é a parte de licenças, a parte de expansão, a parte de engenharia. Então, até você chegar nessa pessoa que vai poder tratar contigo sobre esse trabalho, é um processo. Quem cuida mesmo... Assim, se é uma empresa que não tem um contrato com um paralegal, não existe... Tem os seus departamentos. Qual o departamento ligado? Isso aí é o departamento pessoal? Qual o mais ligado? Não, não, não. Não? É, como eu disse, cada empresa, ela tem suas próprias regras. Ela vai especificar qual setor que eles querem que cuida. Pode ser financeiro, pode ser financeiro, pode ser o próprio pessoal, né? Pode ser... O pessoal, não. Não, de contador, de parte contábil, né? Parte contábil, também não. Geralmente, jurídico, cuida. É o jurídico ou financeiro. Porque o paralegal, quando vai abrir uma empresa, você precisa de uma ata. Essa ata, geralmente, precisa de uma revisão. Geralmente, quem faz, às vezes, pode ser um contador, mas, na maioria das vezes, é um advogado. Então, eles também entendem disso. O contador também precisa de ter assinatura, dependendo do tipo de contrato, do tipo de empresa que você vai estar abrindo. Então, cada empresa, ela vai estabelecer... Perdão. Cada empresa vai estabelecer qual profissional que vai estar cuidando desse setor paralegal para estar recebendo eles. Um exemplo específico. Eu estou falando com uma empresa de São Paulo, que quem está tratando comigo diretamente é o diretor de expansão. Numa outra, é o diretor jurídico. Então, a empresa que vai definir qual é o setor específico para isso. E vai cuidar dessa parte aí do paralegal. Isso. Isso mesmo. E exige, assim, uma formação paralegal? Ou como é que é isso aí? Muito... Ótima pergunta. Ótima pergunta. Por exemplo, hoje em dia, você tem a junta comercial, que é um órgão lá em São Paulo. No Brasil, de uma forma geral, mas lá em São Paulo, eu vejo que é muito forte também. Eles dão treinamentos sobre essa questão. Existem alguns cursos que se tem sobre isso. Mas, propriamente dito, não tem. A gente vai estar fazendo aí, criando uma associação para poder estar cuidando só das empresas paralegal no Brasil. Então, aonde a gente vai poder fazer um curso e, literalmente, ter uma patente. Ter ali um curso, um professor, alguém que vai estar dando um curso e vai ter um reconhecimento sobre isso. Vai ter um certificado e tudo mais. E, por enquanto, o paralegal ainda não existe um reconhecimento. Assim, a nível nacional, assim, a nível organizacional, assim, de tipo uma... Tipo, você está falando de uma associação, né? Indicato, associação, ou uma lei que já termina isso aí, não tem? Tem, tem sim. Tem? Qual é a lei que implica aí a questão do paralegal? Então, o paralegal, ele entra no jurídico e na parte contábil. Porque são os dois órgãos aí, os dois setores que, geralmente, cuidam disso. Precisa de um contador para cuidar da parte contábil. E, sobre a parte jurídica, precisa de ter um contador para assinar e ver ali as cláusulas e as leis. E que tipo de empresa a pessoa vai estar abrindo, onde ela se enquadra. Mas, o tipo de prestação desse serviço que é prestado aí? É um contrato? É permanente? É um período? Como é que é isso aí que funciona? Depende da empresa. Por exemplo, tem empresa que a gente pega um volume que eles têm, por exemplo, o ano está acabando. Fiz reunião com uma empresa e eles vão ter uma média de aberturas no ano que vem. Vou imaginar um valor aí de 200, que seria ótimo. Seria ótimo 200 aberturas. Então... O que seria 200 aberturas? 200 aberturas de empresa. Vamos imaginar uma rede de supermercados que vai abrir 200 lojas. Certo. Então, nesse processo de 200 lojas, eu atuaria nesses processos com a parte de abertura e com os documentos de inscrição estadual, inscrição municipal, CNPJ, Alvará de Funcionamento, Abitse. Enfim, todas as licenças e os documentos que precisa para uma empresa nascer juridicamente de fato. Mas esses grandes grupos, assim, que abrem muitas empresas, assim, um ano, né? Ele já tem um departamento dentro da própria empresa específico para tratar desse assunto? Nem sempre. Nem sempre tem, né? Nem sempre tem. Na grande maioria, não. É, né? Não, na grande maioria, não. E como é que eles suprem essa demanda? Com essas empresas paralegal. Essas empresas paralegal, elas estão no Brasil todo. E atendem uma demanda, assim, fora do comum. Até aconselho a estar buscando na internet sobre essa questão de empresas paralegal, que vai ver que tem um monte de empresas que atuam e resolvem esses problemas. Porque esses grandes grupos, hoje em dia, o que mais se fala é sobre reunião. Mesmo nas lives, o que a gente viu foi lives, né? Que falaram muito e muitas reuniões via conferência digital aí, eletrônica, né? Então, num universo onde tem toda essa questão, eles não conseguem ter tempo para eles mesmos fazerem. Então, eles precisam de um setor paralegal, até porque a mão de obra é mais barato. Quando você terceiriza isso, você tira uma série de benefícios, entre aspas, que você não precisa de pagar para um funcionário seu e você repassa para um terceiro com um contrato de ambas as partes ali para estarem cumprindo. É uma forma, mas toda pessoa tem uma redução, né? Sim. De próprio pessoal e tudo isso aí, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E menos problemas. Sem dúvida. É porque quando se terceiriza, se é uma forma bem legal e também empresas atuantes, né? Hoje, eu acredito que seja mais, assim, uma coisa de uma forma mais específica para uma empresa, assim, de dar uma estabilidade, uma tranquilidade maior para o empresário do que estar lá com um funcionário, muitas vezes, viciado. Tem outras atribuições e vai deixando, outros colegas ficam passando a bola um para o outro e a coisa tende a não andar dentro da medida que deveria ser. E com a empresa especificamente trabalhando naquilo, é uma coisa que fica, dá mais tranquilidade, dá mais segurança maior para o empresário. Você pode puxar mais a orelha. Tá certo. Pois é, aí aqui, e aqui em Fortaleza, você está vindo aqui, é só negócio, aproveitando aí o Natal que passou, né? Acabou de passar o Natal, ano novo e agora você veio para desfrutar desse momento em Fortaleza ou você tem negócio, vai continuar com negócio aqui? É, na vez passada, sim. Dessa vez eu tenho, sim, também uma reunião com o pessoal de um grande grupo aí da área farmacêutica e aproveitei para tirar férias com a família toda porque, assim, modéstia à parte, eu amo o Ceará, Fortaleza. Está aqui no meu coração. Veio muitas vezes para cá. Então tem, sim, um viés de comercial, de business aí, mas também é para dar umas férias aí porque o ano foi bem corrido. E bem difícil. Douglas, vamos fazer um pequeno intervalo. Beleza. A gente retorna já, ok? Maestro Júnior, Renato Filho, para cima. Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não veem Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você Programa do Auri Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão Memorial Vale das Flores Eternizando memórias Há mais de 20 anos no mercado O Plano de Assistência Familiar SBC Atende você e sua família Com qualidade e respeito Com mais de 22 filiais Espalhadas pelo Ceará E outros estados do Nordeste Dão a garantia do melhor atendimento De um plano de assistência familiar Que proporciona a você e sua família Tranquilidade e segurança Com o Plano SBC você tem descontos especiais Em clínicas médicas Odontológicas Exames laboratoriais da cidade E nos momentos mais difíceis da vida A SBC oferece auxílio funerário humanizado Com equipe especializada Com suporte 24 horas E frota com veículos para atendimento E conforto à sua família SBC e você Unidos para sempre As óticas Ariana faz tudo para você Aproveite essa oportunidade E faça seu exame de vista grátis Na compra de seu óculos de grau Exames laboratoriais digital Com equipamentos de última geração Ligue agora 33 11 97 99 Ou pelo WhatsApp 989 32 28 24 E para seu conforto Disponibilizamos um carro Que vai pegar e deixar você em sua casa Você ainda pode pagar seus óculos No cartão ou no carnê Em até 8 vezes sem juros Não fique fora dessa oportunidade Óticas Ariana Levando sempre as melhores opções para você O Grupo SBC traz até você O mais novo empreendimento Que é o Memorial Vale das Flores Proporcionando dignidade A todas as famílias Nos momentos mais difíceis da vida Você pode adquirir o Plano Memorial De 5, 10, até 15 ocupações Memorial Vale das Flores Eternizando memórias A distribuidora parente Há mais de 24 anos no mercado Resolveu inovar neste ano Inaugurando o Parente Atacadista Que atende desde o atacado ao varejo Para atendê-los melhor O grande Bom Jardim Adjacências Parente Atacadista Rua Coronel Fabriciano 704 Granja Portugal Fone 85-985-0706-16 Redes colaboradoras São Brás Alimentos Arroz Copa Rei Itambé O melhor do leite Sujou Usa Dragão Parente Atacadista Atenção Blogueirinha Chegou a sua vez Façam o seu vídeo E participe do programa do Auri É isso mesmo Você pode fazer a sua inscrição Pelo Instagram Isso mesmo Arroba Blogueirinhas em Ação Faça já a sua inscrição E participe Peço pra uma estrela Pra te convencer enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Esse é o programa do Auri Com Douglas Theodoro Diretor Paralegal Paralegal Pois é Eu sinto assim Quando você fala de Fortaleza Douglas Você fala assim Com uma paixão Mas antes da gente Falar da sua paixão Fortaleza Vamos falar da paixão Aqui Do nosso maestro Aqui Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Eu não tô nem aí Não tô nem aqui O que dizem Eu quero é ser feliz E viver com a ti Quero me abraçar sem medo Pode encostar sua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se agastar sem fim Meu amor Não há mal nem o gostar assim O meu fim Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Chega de fingir Eu não tenho Show, show Pra cima Renato Só alegria né meu filho Só alegria Você tá sempre assim De bem com a vida né Eu sempre tô de boa Eu sempre tô de boa E essa voz aí Como é que você consegue Mantê-la assim Então É assim Ela já foi mais gasta Eu tive um tempo Que eu Sabe que eu perdi a voz né Passei dois segundos Sem falar né Quando eu acordo Eu faço uma hora Hora e meia de exercício Todos os dias Exercícios vocais É Todos os dias eu faço uma hora Sozinho Sozinho na minha casa Quando é assim que eu acordo Eu faço uma hora de técnica Todos os dias Isso é que é É força de vontade né Você tem alguma Familiar aqui Você É daqui E foi morar em São Paulo Como é que é isso Deixa eu chorar aí Fala aí pra gente Na verdade Nunca 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 havia morado em Fortaleza Não conhecia Fortaleza Vim pra cá No ano 2000 Fazer um trabalho social De cume religioso E me apaixonei Conheci Um pouco da realidade Conheci os dois lados né Eu brinco com as pessoas Quando eu falo Com pessoas daqui Fazendo trabalhos para legal É Que eu conheci Do Bom Jardim Ao Deota Então eu pude conhecer Os dois extremos né Tanto o lado Das pessoas que tem Um poder aquisitivo Muito bom E o outro lado também Que tem Nada de poder aquisitivo A diferença social Que a gente sabe Que existe no Brasil Então eu pude Conhecer Muitas pessoas É De verdade mesmo Demonstrar Amor Mas muito mais Receber amor E esse calor Do povo Nordestino Principalmente De Fortaleza Eu costumo Dizer que lá em São Paulo Quando você chega na casa De alguém que você não conhece Para você ser recepcionado É É difícil E aqui É assim E aqui quase não tem Nem Chiquinho Nem Toinho né Não tem esses dois nomes aqui né Quase não tem Então quando eu chego Numa casa E falo assim Sabe o nome É Dona Chiquinho É bem isso Então você chega Na casa da pessoa E fala Por favor Você conhece o Chiquinho A pessoa fala Ei macho Vem aqui Bebe um copo de água Aqui você bebe água Toma suco Conversa E fala Então e o Chiquinho Ei macho Ele não está não Ele se mudou Então para você conseguir Ter essa proximidade Em outras cidades Principalmente em São Paulo É bem difícil Então eu amo isso aqui Mas você é Paulista Paulistano Qual a diferença Paulista Paulista é quem mora Em São Paulo capital né Paulista é quem mora No estado de São Paulo Ah no estado é paulista Na capital que é o paulistano né Isso Você é paulistano ou paulista Paulista paulistano Paulista paulistano Paulista paulistano Nasceu no estado Mas mora na capital Nasci na capital né Ah é paulistano 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 Pronto Pra cima Aí você ficou esse período aqui Fortaleza Fazendo esse trabalho social Sim Retornou e agora está Retornando aqui Fortaleza de vez em quando Para fazer um trabalho Profissional Sim Sim Além de De uma forma Bem diferenciada Muito Até se me permite No ano De 2018 Ou 2019 Acho que foi ano passado Para ser sincero Foi ano passado Eu tive a oportunidade Eu tive a oportunidade De criar um evento aqui Em Fortaleza Perdão Que eu tenho uma formação Também na área de Como sendo recursos humanos né Sim O gestor de recursos humanos E também o MBA Nessa área Onde eu fiz Criei um evento aqui Chamado Inspire RH Onde eu fiz contato Com diretores e líderes De empresas Para poder falar Sobre a experiência Do colaborador Do funcionário Que muitas das vezes Passa despercebido Então eu vim aqui Fiz esse evento Foi muito bacana Foi muito legal Então Tudo que eu tento fazer Em projeto Para frente É muito difícil Não relacionar A Fortaleza Aí você fez um evento Foi o que? Foi palestra Que você fez? Foi uma palestra Palestra na área de que? Na área de desenvolvimento humano Desenvolvimento humano Desenvolvimento humano Está travando tudo aqui É no quinto Imagina quando chegar o oitavo Pois é E nessa sua carreira Qual foi assim Que você considera A sua maior conquista? A minha maior conquista Eu costumo dizer o seguinte Algumas pessoas Esperam ter uma oportunidade Para poder agarrar Eu não tive oportunidade Essa oportunidade nunca veio Eu criei a oportunidade Quando a oportunidade não vem Você tem que criar Então o meu maior legado Que eu posso dizer Para as pessoas Que vierem assistir o programa É que se você tem um sonho Vá atrás Se a oportunidade não vier Cria essa oportunidade Porque ninguém me nomeou Eu me nomeei essas coisas Porque eu vi Que eu precisei fazer E quando eu fiz Foi muito bem sucedido E pessoas me elogiaram Falaram Cara Isso que você está fazendo É muito bom Então Eu vesti essa roupa E eu me denominei essas coisas E hoje eu sou Literalmente Por conta das coisas que eu fiz E da oportunidade Que eu fui atrás Para criar E sempre aconselho As pessoas Principalmente minha filha De nove anos Que eu sempre aconselho Ela a não ser uma pessoa Que espera as coisas acontecerem E que ela nunca espere Nada das outras pessoas Mas sim que ela vá atrás Pois é E você leva também Nas suas palestras Você leva também Essa Procura ajudar as pessoas Também Sim Tomar Tomar Essas atitudes Sim Ter esse tipo de atitude Sim Proatividade Isso é proatividade Sim Proatividade é fazer Alguém Além do que você Do que é normal Além do que você tem que fazer Sempre fazer um pouco mais Não é isso? Não esperar Não esperar Eu digo isso porque Pensa Olha só onde eu estou hoje aqui Estou em Fortaleza No estúdio aqui com vocês Ar-condicionado Mas vamos falar a verdade Eu sou negro Dá pra ver Eu sou negro No Brasil E no mundo É difícil negro conseguir chegar Alguns lugares E eu Primeiramente Com a força De um ser supremo Que eu chamo de Deus Vim E vou buscar as oportunidades Vou atrás Mas eu sei Quem eu sou Eu sei das coisas que existem Então Quando eu chego aqui No programa do Auri Na TV Metrópole E começo a falar Algumas coisas assim Quando eu chegar em casa Quando eu chegar no hotel agora Pô, minha filha vai me ver Eu vou abraçar Ele vou dar um beijo nela Fala, filho Ó, o papai foi lá Pois é E você vai falando assim E com relação A etnia Assim Você tem Existe Obstáculo Você tem que Ultrapassar o obstáculo Por conta da sua coisa Existe alguma coisa Nesse sentido? Não Existe Existe E eu não falo com tristeza Não falo com tristeza Porque o preconceito Ele existe Não é só com o negro Ele existe com o nordestino Também Existe com pessoas De outras raças E etnias Ele existe Pra se ter uma ideia Eu conversei com uma pessoa Ao telefone Pra uma vaga de diretor Quando eu conversei com uma pessoa O diálogo foi sensacional Foi ótimo Ao telefone E aí falou Me manda então aqui O seu currículo E aí quando você manda o currículo Vamos nos falar pelo whatsapp Quando você adiciona uma pessoa no whatsapp O que que vem pra você? A foto da pessoa Quando ele viu minha foto Ele viu minha cor E eu estou falando literalmente Decaiu Declinou E eu tive Não foi o que eu achei Foi um sentimento É diferente Eu tive um sentimento claro De que Foi por conta daquilo A vaga já estava lá Já estava com planos pra ir Seria em Natal E aí Quando eu conversei novamente com ele Ele falou Então Sobre aquela vaga lá Nós já conseguimos uma pessoa aqui Eu acabei esquecendo de te falar Mas obrigado Obrigado mesmo aí Boa sorte pra você Aí eu falei Não Muito obrigado Pela conversa Que nós tivemos Foi muito bom esse bate-papo Então Eu não fiquei triste por isso Entenda Eu não fiquei triste Porque Eu me conheço Eu sei quem eu sou Hoje Hoje eu posso olhar no espelho E eu falo Cara É o Douglas Esse é o Douglas Eu sei quem é esse cara Mas tem gente que não sabe E não é só o negro Como eu digo É o nordestino São várias etnias Que recebem Um tratamento diferenciado E isso Não é legal Então Se eu tenho oportunidade E uma vitrine aqui Como vocês pra poder falar Eu diria É pras pessoas Olharem pra si mesmos E não espera nada Das pessoas Vão atrás As pessoas estão acostumadas A achar que no trabalho Ou em algum lugar Tem que receber Tapinha nas costas E não é esse o propósito O propósito é você Tá acostumado A levar pancada A levantar E continuar Eu acho que essa É a essência da vida Pra mim tem sido assim Essa questão Da movimentação De você Você poderia Muito bem Hoje estar aqui Estar aqui em Fortaleza Desfrutando com a sua família Na beira-mar Na praia Mas você está aqui No programa Falar de negócios Isso Essa característica Do empreendedor E da pessoa Que Tá sempre Inovando É o movimento A vida é feita De movimento As pessoas Muitas vezes Se acomodam Param Aí acham Que os problemas Começam a acontecer Por conta disso Por conta de estar parado E você aqui Pra cima Com a gente Pensa 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 que interessante A pandemia A pandemia Está aí ainda Ela não acabou Mas teve um pico Muito alto dela Quando aconteceu Esse pico De pandemia Eu estava em casa Então Muitas pessoas Eles foram lá E fizeram As séries Fizeram várias séries Assistiram várias séries E eu me lembro Que eu assisti algumas Com minha filha Que ela me chamou Mas teve um momento Que eu pensei assim Eu estou fazendo Algumas coisas Que querendo ou não Pode despertar Algo em alguém E se a pessoa quiser Ela muda a vida dela Se a pessoa quiser Porque ninguém transforma A vida de ninguém Exatamente Aí Eu pensei Acho que eu preciso Fazer mais E eu não sou Um cara da leitura Não sou esse cara Se eu falar isso É mentira Mas nessa pandemia Eu fiz pelo menos Seis certificações Eu tenho hoje Seis certificações Como coach Como treinador E outra série De certificações Que eu fiz de graça Na pandemia Entende a diferença? Sem dúvida Faz parte Da minha vida Douglas Eu queria agradecer Meu caro amigo Mas infelizmente Nosso tempo já foi Agradecer Sua presença aqui Sucesso para você Muito obrigado Sempre Cada vez mais Um abraço Um abraço Na família Obrigado E desfrute bastante Da terrinha santa Sempre Vai ser a última vez Obrigado meu querido Maestro Júnior Renato Filho Contatos para show Beleza Vai lá no Youtube Maestro Júnior Musical E se inscreve No meu canal Depois liga 98605 4472 E me contrata Para tocar o seu evento Quem quiser fazer Aquele baile de flashback Gostoso Chama o Renato Filho 9963 9185 9963 9185 Renato Filho E banda Nosso Instagram Renato Filho 85 Um abraço Para todo mundo A nossa senhora da guia Evanilde Um abraço para vocês Eu agradeço de coração O seu carinho A sua audiência Que o Senhor Deus Todo-Poderoso Possa abençoar cada vez mais A sua vida Durma bem Sonhe com os anjos Você pintou como um sonho Eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou Ou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer Não Fugir do paraíso Você me faz o que sou Caça e caçador Isso é um grande prazer Programa do Auri Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão Memorial Vale das Flores Eternizando memórias Eternizando memórias Eternizando memórias